É de manhã É de manhã É de manhã É de manhã Ao ir com ele Que me traz essa canção Quero por que você Me dê a luz Não há gosto aí Por aí Sempre está me gostando Me deixei E só me ligar Já me fez esquecer Me ver a luz Não há gosto aí Fazer o sol É de manhã E só me solta De tudo que eu tenho Que me dá Não há gosto aí Que me dá Não há gosto aí Que me traz essa canção Que me dá Que me dá Não há gosto aí 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 Que me dá Que me dá Que me dá Que me dá Não há gosto aí 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 Que me dá Que me dá Não há gosto aí Que me dá Não há gosto aí Que me dá Não há gosto aí Que me dá Que me dá Não há gosto aí Não há gosto aí